de Pobreode vencendo por 2 a 1, 10h59 para terminar, Prefeitura Municipal de Indaial, Fundação Municipal de Esportes de Indaial, Lojas Art, Farmácia Jarder, aqui você é especial, Grupo Unia Selve, Docasa, material escolar completo, imobiliária mapa, sempre com imóveis, Indaial, Máquinas, Equipamentos, Ferramentas, Pússula do Vale, Guilho, Produtos, Serviços Rápidos, Banco Eletrodomésticos, é verdade, Blumenau, Norte Shopping, Grupo FPL, Jornal do Médio Vale, há 23 anos informando a comunidade www.jmv.tv.br, a bola trabalhada, vai trabalhando agora, FF, procurando de qualquer maneira diminuir a diferença, está perdendo por 2 a 1, só uma vitória por 3 gols de diferença, interessa para o FF, que tem uma grande torcida lá pela esquerda, é Fio Brás daqui, é FPL de rodeio, é uma fusão e não está dando certo agora, está perdendo a chance de classificar, vai trabalhando, vai para a linha de fundo pela esquerda, a bola, opa, o árbitro não marcou nada, marcou? Vamos ver se ele marcou. Pilo não viu também, não? Não marcou nada, é lateral, é lateral, eu vi sim, um olho para cá, outro para lá. Aproveitar os Rodoboys, o Vinícius de Mauá, boa noite, por gentileza, vocês poderiam informar o resultado do jogo do Lois hoje, o Lois venceu os cachorrões, Vinícius, por 6 tênis a 2, o Lois já está classificado, e ele manda aqui o telefone para participar do sorteio, hoje é o último dia, né Evandro, para participar do sorteio, então quem mandar aí o seu telefone participa do sorteio das 4 mochilas, segunda-feira, o André vai preparar aí todo o material para divulgar quem são os sorteados das 4 mochilas. Ok, aqui a bola foi para fora, linha de lado vai ser cobrada aqui pela direita, está colocada agora o atleta aqui, Pereira, Pereira colocou, soltando agora para Jonas, Jonas trabalha, lá vem Jonas colocando a bola na esquerda para seu parceiro, virou, tocou, vem para Jonas, Jonas trabalhou, colocou para Daniel, vai trabalhando Daniel, perdeu a bola para a linha de lado. 9 e 38 para terminar, Pomerode continua na frente por 2 a 1, a galera de Pomerode vai se entusiasmar, vai tentar brigar pelo bicampeonato, bola colocada com o Kleber, Kleber abriu pela esquerda e a bola se perdeu para a linha de lado. Lateral vai ser cobrado, porque este é um adversário forte, ficando fora das finais esse FF, aí, puxa, agora matou no peito de Igor, querendo dar uma de louco, abriu, mas meteu para a linha de fundo. É tiro de retorno quando há solicitação de tempo, Pomerode. FF Futsal, vamos escutar o Renato, Renatinho. Mesmo o Paquito ou o Marcos quando vem do goleiro linha aqui na ala, esse cara do meio aqui, tem que tocar a bola para o goleiro linha e entrar aqui no meio, esse cara que vai vir fazer a buscada aqui da ala oposta e o pivô vai abrir no fundo, vai acelerar essa bola aqui, entendeu? É esse aqui, certo? Outra, se os jogadores de alguém aqui no Lozão, trabalha a bola até ele cansar, ele vai dar uma corrida, duas, a terceira ele não vai mais, o cara vai estar sozinho. Olha aqui, se por acaso eles forem bem para trás, aí trabalha a bola um pouquinho mais aberta, pode até fazer dois-dois, depende do desenho, para achar chute. 10 minutos, eles acreditam na Vidal ainda. É difícil, né? Dois a uma é difícil, né, Vidal? Mas eles estão certos em não desistir, né? Nós todos sabemos que é difícil, eles também. Já era difícil antes do jogo, imagina agora, mas vão tentar. Vão agora fazer primeiro um homem em linha com o Marcão e depois com o Paquito. E tem que tentar mesmo, até o final. E a bola colocada aqui pela direita, vai se perdendo para fora. Linha de lado a ser cobrada lá pela direita, vejamos quem vai para a cobrança. Está colocada com o atleta Roberto. Roberto colocando a bola, se perde para a linha de lado. Lateral vai ser cobrada aqui por intermédio do atleta que já é o Jonas, né? Metendo a bola para Diogo, Diogo dominou, que ocupa em profundidade. Vai, vai, gol! Daniel, camisa 15. Ele chutou cruzado, bateu no zagueiro e a bola entrou, mas o árbitro vai dar gol do Daniel. Empatado o jogo. Dois para a FF Futsal, dois para o Pomerode, Pilo. É aquela velha tal jogada, né? Da bola cruzada, para alguém entrar no segundo pau. O Daniel fez isso. Ele, na verdade, nem chutou. Ele fez o cruzamento. E a bola bateu, foi sim na defesa. O jogador de defesa da APF. E foi morrer no fundo da meta do goleirão Kleber. Agora, 8h35, faltando para o termo do espetáculo. FF Futsal, dois, APF também dois. É, o bicho vai pegar. Vai trabalhando agora, Paquito, Paquito, tocou, pôr em profundidade. Quase que o Diogo marcou o terceiro. Vamos jogar, é bonita pela esquerda, Pilo. Quem perdeu foi o Diogo Moreno. Ele apenas errou o gol. O toque, fatalmente, se acerta a meta, teria entrado, porque não tinha mais ninguém. O Kleber já estava vencido. Tá bem, agora caminhando. Vai chutando de qualquer maneira. A bola se perdeu para a linha de lado. Valdemiro. A informação interessa. Fabiano e Batistela de Oliveira, de São Paulo. Boa noite, eu gostaria de concorrer à mochila. Já está concorrendo. O pessoal de São Paulo querendo ganhar. E o Wilfried mandou outro e-mail aqui. A relação do estresse no anexo. É que está complicado o Wilfried aqui para ler o anexo aqui, porque muita gente... O jogo está quente, está movimentado. E puxar anexo aqui é bem complicado. Vamos ver se depois a gente consegue. A bola trabalhada com o Daniel de novo. E a zaga afastou e... O Daniel pediu para que o cara vá lá e vá secar a quadra, né? 7h43 para terminar a partida. 2x2, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. FF Futsal ainda pode ganhar. Pode fazer três gols, por que não? Interessante que a torcida da Luz não saiu do ginásio. Está aí apoiando a APF. A bola foi para fora. E a bola foi para fora se preparando aí. A torcida Luz está apoiando o time de Pomerode. A bola trabalhada na peredreita. A bola trabalhada agora com o Jonas Jonas. Trabalhou, vai, vem pela esquerda, vai para a linha de fundo. Vai tentar cruzar. Perdendo a bola, vai. Quase, quase que saiu um gol de longa distância. O Paraná por cobertura, mas o Paquito que fez golinho foi lá e salvou a pátria, Pilo. É uma jogada interessante, hein? Golinha, põe golinha nisso. Ele estava na linha fazendo seu papel, voltou a tempo e fez uma defesa portentosa, diria Roberto Azevedo. É verdade. Partiu pelo direito e a bola se perdeu para fora. Sete minutos e quinze segundos para terminar o jogo. Dois a dois. Está colocado o Kleber. Prepara-se o Kleber. Quando terminar o jogo, reportagens do Pilo. Vamos ter os comerciais. Depois o balanço final do Vidal da Luz. E vamos ouvir a choradeira que a gente desclassificou e a alegria que a gente desclassificou. Segunda-feira vai ter mais. Segunda-feira São Paulo e Palmeiras, Marrala e Grafter que é três de maio. A bola cruzada por aqui. Vai trabalhando. Vai conduzindo. Atenção. Olha o Paquito. Paquito está virando goleiro, Pilo. É a segunda defesaça dele, hein? Acho que ele vai para goleiro, hein? Grande defesa do Paquito. Ele estava no golinha. Tempo solicitado pelo Alex, da PF. E nós vamos ouvir o Alex. Não deixa a tornação. O cara não chega aqui. Mas a bola no meio também. Aqui, o cara que está saindo aqui a cobertura. Esse aqui tem que ser muito básico, tem trabalho diagonal. Pensa só nisso. Mas o cara receber por meio aqui, esse aqui tem que agredir. Aqui sim, mas a cobertura desse aqui. A diferença é a bola é passar no meio. A gente chega junto na ponta do fundo. O técnico Alex passando as informações, né? As instruções, melhor dizendo, para os seus jogadores. Enquanto isso, a galera da Lois que canta eliminado, né? A da APF está na dela lá. A APF é a APF. E a galera da Lois fazendo a Maru Festa em cima da FF. Vamos lá. Vamos lá. Agora vai ser cobrado esse canteio. Vai ser cobrado. Bate de primeiro. O garotinho de número 13. O Luizinho, que também entrou. A bola foi para a linha de fundo. Ângulos de 90 graus para cobrar. O tempo vai terminando. Faltam seis minutos. Placar de dois a dois. A bola colocada atrás. Colocou na frente. Vem cá. Vai trabalhando pela esquerda. Vai trabalhando o Daniel de novo por lá. Aliás, vai tentar cruzar. Perde a bola. Contra-ataque do time de Pomerode. Perigo. A bola sobrou para o número 14. Vai marcar. Perde o gol. Perde o gol o atleta William, Pilo. Ele, na verdade, não perdeu. Porque ele não chutou o gol. Ele foi tocar para o companheiro. E aí apareceu a intervenção preciosa do Kleber. Grande partida. Mais uma do Kleber. Kleber está realmente sendo o melhor jogador da partida. A bola colocada. Metendo contra a cobertura aqui. Eu vi o replay aqui, né, Pilo? Que defesaça, né? Que reflexo. Ligado no jogo, concentrado. Agora, também lá no goleiro Kleber. A turma está indo lá. Para cerca a quatro. Os enxugadores de quadro fazem um belíssimo trabalho. Faltam seis minutos para terminar a partida. Pilo, responde aqui, Pilo. Está bom o jogo, Graxa? Está bom nada. Está difícil para caramba. O Graxa está descansando aqui um pouquinho antes do lateral. Se acontecer da PF, por exemplo, se classificarem. Quem fica em primeiro na chave ser Lois ou Pomerode? Pomerode. Com esse resultado aqui, Pomerode. Pomerode. Com o empate, inclusive, né? Perdendo não, né, Pilo? Aí o Lois passa por ponto, é isso? Não, não. Não? Também? Não, não. Também não. Também não. É por saldo ainda. É por saldo ainda. Então, a PF deve sair em primeiro e Lois em segundo. Exatamente. Loisinho vai trabalhando. A bola vai trabalhando, vai caminhando. Aqui agora o atleta bem colocado, o Jonas Jonas. Trabalhou lá pela esquerda entregando para o Palito. Palito não, para o Paquito. Que é golinho agora. Cuidado. O Williams trabalhou, tocou para o Paquito. O Paquito trabalhou lá pela esquerda. Se perder a bola, os caras fazem um gol de longa distância. Atenção, perigo. Vai trabalhando aqui pela direita o Wingo. O Wingo vai para o Lindo em fundo. Vai meter o gol. Por cima! Quase, quase que o Paquito toma o gol. Ô, Pilo! O Paquito está tendo um trabalho como goleiro Linho. É impressionante, né? E está fazendo um trabalho muito bom, né? Pilo aqui, ó. O Carlos Luiz Zanella fala justamente sobre isso. É o paiacho lá de Rio de Sede. Boa noite, Vidal. Valdomiro e Pilo. Parabéns pela transmissão mais uma vez. Sucesso a todos. Já viu o Paquito de goleiro. Pega muito, diz ele. Abraço e manda o telefone para participar do sorteio. Mais uma mensagem aqui, Valdomiro. Depois tu leva a tua empolgação. O Norberto Yerke de Ibarama, meu amigo. Boa noite, Vidal e equipes. Vocês são os bichos. Atenção da noite. Acho que a PF tem tudo para receber campeã. Uma mochila, a minha, tá, tá. Manda o telefone para a mochila. Meu amigo Norberto Yerke lá de Ibirama. Participando, elogiando e participando do sorteio. Opa, muito obrigado. Ibirama, cidade dos belos panoramas. E que tem um bom time, né. Tem um Atlético, né. Que vai jogar amanhã de novo. A bola se perdeu para a linha de fundo. Vidal, é o seguinte. Fala, Vila. Se a FPL fizer, o FF fizer mais um. Vai no gol. É gol. Gol. Pereira para a FF Futsal. Uma bola trocada na esquerda. Ele pegou, meteu na linha, na rede, pelo lado de dentro. Pereira, nove, número dele. Todo mundo foi abraçado.